Ah não, vocês só podem estar brincando. Olá, sociedade de consumo pop, esse é o Mais Uma Coisa, aqui no canal 4 Coisas. Eu sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil. E se você está aqui pela primeira vez, vindo de qualquer recomendação externa do YouTube, não esquece de assinar o canal e ativar o sininho para você ter sempre atualizações aqui do 4 Coisas, que tem vídeo todo dia. Hoje, falaremos de Red Sonja. É, filme da Red Sonja, você já falava, chamava de Red Sonja. Tantos anos chamando de Red Sonja, é uma personagem da Marvel Comics, contemporânea ali, é da tumba do Conan, e é uma guerreira, uma guerreira ruiva. Teve um filme, Red Sonja, já chama Guerreiros de Fogo, se não me engano, que é com a Bridget Nielsen, péssima, e com o Aaron Schwarzenegger fazendo não Conan, fazendo um guerreiro genérico. O filme é horroroso, não serve de referência para nada, mas é alguma coisa, né? Tá lá o personagem que já foi vertida para o cinema uma vez nos anos 80, e agora vamos tentar de novo trazer a Red Sonja, que é um personagem extremamente, é uma ruiva, extremamente voluptuosa, e ela tem um código de honra, que é o seguinte, ela só faz amor, ela só transa com quem vencê-la num combate. É, então o personagem extremamente sexualizado, esse que é o problema, não. Então, o problema é que chamaram nada mais nada menos, estão cogitando, né? Bryan Singer para dirigir. Pablo, qual o problema do Bryan Singer? Todos, cara, se fizeram um escarcel por conta de tweets antigos do James Gunn, fez um espetáculo, assim, cancelaram, adiaram o Guardiões da Galaxia 3, demitiram o James Gunn, tal uma bagunça, os Guardiões da Galaxia revoltados, o Dave Batista, sei lá, calou, mais de 400 mil assinaturas numa petição para o cara voltar, por conta de tweets antigos, escrotos, por conta de uma festa fantasia, que ele foi vestido de padre pedófilo, enfim, o Príncipe Harry foi vestido de nazista numa festa fantasia, e aí o Príncipe Harry é nazista, ele é só babaca, ele é babaca. Mas, enfim, aí todo aquele problema e tal, aí vamos chamar aqui o Bryan Singer para dirigir Red Sonja, não faz nenhum sentido, cara, o Bryan Singer, ele é acusado, ele tem acusação direta de molestar a menor de idade, ele é pedófilo mesmo, assim, ele tem várias acusações de pedofilia, várias acusações de assédio, várias acusações de estupro, o cara tá queimadaço, queimadaço, ele foi demitido da direção do filme, da cinebiografia do Fred Mercury, do Queen, sabe por quê? Ele sumiu dois meses, ele sumiu dois meses, ninguém sabia onde estava o Bryan Singer, ele largou tudo e sumiu dois meses, sabe por quê? Porque ele sumiu dois meses, porque ele é um irresponsável? Não. Porque ele estava no auge daquela história do Me Too, então todo mundo denunciando e apontando nomes e tal, ele sumiu do mapa para não ser acusado, ele fugiu, o Bryan Singer fugiu. Olha, apesar de todos os incontáveis, incontestáveis méritos do Bryan Singer para o cinema de super-heróis, ele é responsável por os X-Men, que foi um das grandes vertentes, junto com o Homem-Aranha, da volta do cinema de super-herói, mas o Bryan Singer tá extremamente queimado, essa é uma péssima ideia, e é um personagem extremamente sexualizado, ou seja, vai trazer à tona tudo que o Bryan Singer tem de pior, e espero que seja só um boato mesmo, espero que seja só um rumor mesmo, espero que nem ao menos no roteiro ele encoste, porque Bryan Singer é roubada, é roubada para dirigir esse ou qualquer outro filme no futuro próximo. E a sua opinião, qual que é? Estamos loucos, né? Qual é? Qual é a da Marvel? Escreve aqui embaixo nos comentários, quero ver sua opinião, vamos continuar conversando, e não vá embora, não desliga esse vídeo, não pula de canal, porque vão aparecer agora vídeos antigos para você curtir. Vejo você no passado, em um dos vídeos lá do passado do canal. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho